O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira, virar a chave, nós vamos mudar de fase, atravessaremos a maior crise do planeta, conectados, conectados a quem amamos, a família, home office, reunião virtual, escola em casa, rede social, e-mail, notícias, Google, como vencer a pandemia. Nós somos a Navegador Internet, todos conectados. Mobiliadora Cristeli, móveis de qualidade para sua casa, quarto, sala, cozinha e escritório, sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristeli, planos especiais e pagamento, rua Teófilo Otoni, 1116 Centro Sete Lagoas, 3137719335. Suba conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares, que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT, pelo telefone e o WhatsApp. 313774-4350. 98661-2315. Sete Lagoas. JNT, especializada em energia solar. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3x sem juros nos cartões Visa e Mastercard. Duas lojas, uma na rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas. Uma delícia de loja. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos em mais um momento onde vamos meditar na Palavra de Deus, que pode transformar vidas e corações. Hoje nós vamos estar pegando aqui no Evangelho de Mateus, a base dos ensinamentos de Jesus. Jesus falou muito simples, mas muito claro. E aí quando colocamos em prática o que Jesus ensinou, a transformação, a mudança, maravilhas podem acontecer em nossas vidas. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina maneiras simples e básicas para nós termos uma vida abençoada, tanto neste mundo e quanto do outro lado da vida. Ele começa no capítulo 7 dizendo o seguinte, Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juiz com que julgaste sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medito, vos medirão de novo. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-a-vos despedaça. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, darás bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aos que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiro ou figo de abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizando nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve, pois, as minhas palavras e não as cumpre, comparaluei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então nós vemos aqui nos ensinamentos de Jesus, algo simples, mas o básico, para nós ter uma vida abençoada, tanto neste mundo, e quando partimos daqui para o outro lado da vida. Nós vemos aqui que Jesus falou dos dois lados. Ele falou do lado de cá, e do lado de lá. Mas é importante nós meditarmos, e colocarmos em prática, aquilo que Jesus ensinou. Porque ele sempre foi muito simples, muito claro, naquilo que ensinou. E isso é para mim, e é para você, quando nós colocamos em prática, o que Jesus ensinou. Mas por isso temos que meditar, temos que pensar, sobre os efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. E ele começa dizendo o seguinte, Não julgueis, para que não sejais julgado. Então ele fala sobre julgamento, o cuidado que nós devemos ter para julgar. Então ele diz, não julgueis. Quando é que nós devemos julgar, e quando é que nós não devemos julgar? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos lá de Corinto, No capítulo 6, de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, Ous algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízes perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então se tiver negócio, em juízes, pertencente a esta vida, ponde na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juiz contra o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns com os outros? Por que não sofreis antes a justiça? Por que não sofreis antes o dano? Então aqui Paulo fala sobre julgar. Então a Bíblia é uma espada de dois gumes, de dois cortes. E nós temos que saber de um lado e do outro. Se nós confrontarmos Jesus falando, não julgueis para que não sejas julgado. E aí pegamos aqui no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, onde Paulo fala sobre julgar. Mas quando é que deve acontecer? É quando alguém fala, ou quando alguém comete algo. Então aí tudo bem. Aí nós temos que julgar, sim. No caso aqui, Paulo disse, ouça alguns de vós, tendo algum negócio, contra outro, ir a juiz perante os injustos, e não perante os santos? E aí ele disse, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que há de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então nós temos que estar bastante atentos para um lado e para o outro. Quando é que nós não devemos julgar? Que é o que Jesus está falando. Não julgueis para que não sejais julgado. É quando você apenas vê algo a respeito de uma pessoa, mas ele não falou nada. Você não viu nada. Você teve apenas uma suspeita. Aí nós não devemos julgar. É o que Jesus está falando. Alguém passa e você imagina algo. Eu acho que fulano está fazendo isso. Mas você não tem certeza. Você não sabe. Ele não falou. Você não viu nada àquele respeito. Então aí está o cuidado. Nós não devemos julgar. É o que Jesus está falando. Eu cito um exemplo. Um irmão trabalhava em uma firma ali mexendo com o ar-condicionado. E certo dia à tarde, o patrão disse para ele, amanhã você não vem aqui na firma. Você vai para aquele motel, lugar tal, para consertar o ar-condicionado ali. era o serviço daquela pessoa, daquele irmão. Então ele de manhã, à noite, ele chegando na igreja, conversou com o pastor, perguntou ao pastor que ele estava com aquela incumbência. Tudo bem, era o serviço dele. E ele foi para ali. No outro dia, ele foi lá, fez o serviço. E quando ele estava saindo na porta ali do motel, passou outro irmão. E vendo ele sair dali, ele já foi direto contar para o pastor, fazer a fofoca. Eu vi o irmão saindo do motel. Só que, ele já tinha avisado para o pastor que ele ia fazer um serviço ali, naquele local. Então o que aconteceu? Aquele irmão que levantou a suspeita, ele estava errado. E é isso que Jesus está falando. Para nós não julgar, para nós não sejamos julgados. Então é exatamente o que Jesus falou. Não julgueis, para que não sejais julgado. Quando é que nós não podemos? Você viu a pessoa em certo local, mas às vezes não quer dizer que ele está fazendo algo errado ali. Se você não viu, se ele não falou, é aí que nós temos que tomar o cuidado. De não julgar. Suspeita. Então nós temos que ficar com a boca fechada. Exatamente o que Paulo está falando. Quando chega em 1 Coríntios, capítulo 6. Ali aconteceu algo. Alguém praticou algo. Aí tudo bem. Ele estava sujeito a ir a juízo. Porque houve uma ação. Houve um acontecimento. Tudo bem. Agora, Paulo está falando. E justamente porque os irmãos, em vez de reunir ali, e reunir a questão ali, e pronto, acabou. Não. Eles foram para um tribunal. E é isso que Paulo está falando. Então nós devemos tomar cuidado com os ensinamentos da palavra de Deus. Quando é que nós devemos julgar? E quando é que não devemos julgar? Concordando com o Jesus falou aqui. E ele diz, Por que reparas tu o argueiro no olho do teu irmão? E não vês a trava que está no teu? Às vezes nós nos preocupamos com coisas mínimas na vida da pessoa. E esquecemos dos nossos defeitos que às vezes se tornam maiores. E como ele disse aqui. Ou como dirás a teu irmão? Deixe-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu. Então esse é o cuidado que nós devemos ter ao lidar com cada situação na vida das pessoas e com nós mesmos. E às vezes preocupamos com uma coisa mínima, pequenina na vida de outra pessoa. e deixamos de consertar algo maior em nossas vidas. E é isso que Jesus está falando para que nós não caiamos em condenação. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuarmos meditando na palavra de Deus. Bazar Esporte. Uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo. Bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até seis vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte. O seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, Sete Lagoas. Drogaria São Geraldo. Quem conhece confia. Farmácia popular. Medicamentos com os melhores preços. Perfumaria. Produtos de qualidade. Esmaltes e maquiagens. suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107 3714-2249 Praça Manuel Antônio da Silva 68 Centro. A Cicliloja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos. Sala de estar, sala de jantar, correquinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros, no crediário ou cartão. e a vista tem desconto especial. Cicliloja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais, pelo Instagram e o WhatsApp 319-8642-1451. Cicliloja, tudo para fazer você feliz. Avenida Doncerilo 368. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras, Tuturubá, Paraju, IP, Sucupira e outros. Temos Eucalipto Tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento. O melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432 Centro, Parauapeba, 3714-1563. Voltamos para darmos continuidade na palavra. Estamos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus ensinando para nós como proceder. A partir do versículo 7, Ele diz o seguinte, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Então Ele disse que nós devemos pedir. Nós devemos estar propostos em nossos corações. E eu digo para você, se você está precisando de algo que aconteça algo na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua vida financeira, Jesus diz, Pedir e dar-se-vos-á. Então nós temos que estar dispostos a pedir. E Ele disse mais, Buscai e encontrarei, abatei e abris-se-vos-á. Então o que Deus requer de nós é estar proposto a isso, a buscar, a pedir, a clamar. Porque quando estamos dispostos a isso, as coisas podem mudar. Deus pode fazer coisas tremendas quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos dispostos a pedir. A Bíblia nos relata sobre várias pessoas que estavam numa situação difícil, complicada, parece que não tinha saída. Mas, eles colocaram um propósito no coração. Eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou clamar. E houve a resposta de Deus para essas pessoas. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado e Ele opera no presente. E quando Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abris-se-vos-á. Então, se você tiver proposto a isso, não importa o que você está precisando. Qual é a sua necessidade? Qual o seu problema? Qual é a sua causa? Então, Jesus deixou bem claro isso. Que se nós estiver disposto a isso, Ele nos responde. Como disse lá em Lucas, capítulo 18, Jesus dá um exemplo disso. Uma certa viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida. E ela foi até o juiz conversar com aquele juiz e Ele disse para ela, olha, eu não temo a Deus, não tem medo de homem nenhum. Ou seja, mulher, Ele nem conversava. Ele nem falava nada. só que ela insistiu. Ela continuou indo ali. Ela continuou pedindo que ela tinha uma causa para ser resolvida. Aí, certo dia, o juiz disse para ela, olha, você sabe que eu não temo a Deus, não tem medo de homem algum, mas para você parar de me importunar, eu vou resolver a sua causa. Então, exatamente é isso que Jesus quer nos ensinar. Se você tem algo para receber de Deus, eu digo para você, seja insistente, não desista, não recua, não. Ainda que alguém tente esmurecer você, desanimar você, mas eu digo para você, fique com a palavra do Senhor Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, exatamente, eu digo para você, esteja com esse propósito no seu coração. Você quer receber algo de Deus? Você precisa de receber algo de Deus? Então, esteja nesse propósito, coloca isso dentro do seu coração e não permita que nada, nada venha atrapalhar você de receber a sua resposta positiva. Então, se nós citarmos a Bíblia, nós vamos ver em toda a Bíblia, pessoas que se colocaram nessa posição de receber algo de Deus. Aos olhos humanos, era impossível, não tinha como aquilo acontecer, mas, Deus, Ele pode atender, Ele pode mudar a situação, Ele pode transformar a situação. então, exatamente, é o que Jesus está falando. São os grandes ensinamentos de Jesus e se for colocado em prática, a resposta chegará para você. A bênção vai acontecer. Aquilo que é impossível ao homem receber de outra pessoa, eu digo para você, se você buscar a Deus, é possível você receber a sua bênção, você alcançar a sua resposta. Mas, coloque isso em prática. Pedi, e Jesus disse, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, exatamente, temos que ser insistentes, não podemos recuar, não podemos parar. Então, Jesus deu vários exemplos, e Ele deu outro exemplo também, de uma pessoa que chega na casa do outro à noite, e ali a pessoa começa a chamar, e de lá de dentro Ele ouve uma voz, olha, eu já estou deitado, eu com meus filhos, e eu não vou levantar. Mas a pessoa insiste chamando, e aí, aquele que está lá dentro, Ele diz, olha, para você parar de me importunar, eu vou resolver a sua causa. então, exatamente assim, é o Senhor conosco. Se você precisa de algo, você necessita de algo, faça isso, e a resposta vai chegar para você. Porque Ele disse o seguinte, se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará-os os bens àqueles que lhe pedirem. Então, exatamente, nosso Pai Celestial, Ele é bom, e se nós pedirmos, Ele vai nos conceder, Ele vai trazer a resposta positiva para nós. E Ele diz, portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, faz aí também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, outro grande ensinamento de Jesus, aqui no versículo 12, tudo o que você quer receber das pessoas, faça você para eles também. Então, essa é a lei e os profetas. Você quer receber algo? Faça para as pessoas também. É claro, você não quer receber o mal de ninguém, então, faça o bem para as pessoas, ajude as pessoas, e assim, a bênção vai chegar para você também. Mas não desanime em fazer o bem para as pessoas. E como Jesus disse, tudo o que você querer que os homens vos façam, fazer isso também é vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo o que você quer receber das pessoas, procura fazer para eles também, porque esta é a lei e os profetas. Depois, ele fala de algo também, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e por curso, há, que a encontre. então, exatamente, ele nos convida a entrar pela porta estreita, como ele diz, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, ele nos convida a entrar pela porta estreita, a fazer uma avaliação de cada situação, se é boa ou se é ruim. nós temos uma consciência que nos ajuda a discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o certo e o errado, o que é luz e o que é treva, o que pode e o que não pode. então, exatamente, nós temos que avaliar cada situação, e por isso, Jesus nos convida a entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, ele nos convida a entrar pela porta estreita, e ele é a porta, como ele disse em João 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta, não existe outra porta de entrada, se você um dia quer estar num lugar de descanso, num lugar maravilhoso, que é preparado por Deus, exatamente, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, não existe outro caminho, outra porta, para que possamos entrar e ter salvação, não, ele é a porta, então, por isso que ele diz, entre pela porta estreita, porque são muitas propostas, muitos anúncios, muitas propagandas, sobre a vida do outro lado, mas, só existe um caminho, só existe uma porta, e como ele deixou bem claro, entrai pela porta estreita, ele não disse pelas, ou portas, ele disse uma porta, e ele disse, porque espaçoso é o caminho que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva a vida, e poucos que a encontrem, então, esse é o conselho de Jesus, para mim e para você, entre por essa porta, para que seja salvo, seja livre dos tormentos eternos, livre das angústias, livre das doenças, livre dos problemas dessa vida, mas, entre por essa porta, e você vai receber as recompensas maravilhosas, depois ele fala do cuidado que nós devemos ter, a cautelar e porém dos falsos profetas que vêm até vós, como ovelhas, mas interiormente são lobos devorador, por seus frutos o conhecereis, porventura colhe uvas de espinhos ou figo de abróleos, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos, toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo, portanto, pelos seus frutos o conhecereis, então o cuidado nós devemos ter, mas para isso nós temos que ter conhecimento, conhecer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para que nós possamos avaliar, julgar cada situação, por isso que ele falou logo no início, não julgueis para que não sejais julgado, primeiro temos que avaliar, para depois ver o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, mas isso deve estar dentro de cada um de nós, essa situação, e como ele está dizendo, e ele continua dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquilo que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, então qual é a vontade de Deus, quando fazemos a oração do Pai nosso, nós dizemos, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a nossa santificação, nós temos que santificar a nossa vida, e assim vamos ter direito, a entrar, realmente, por essa porta, e a porta é o Senhor Jesus, que você possa guardar no seu coração essas palavras, e cada dia meditar, avaliar, para que tenha a bênção de Deus em sua vida, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que Deus em Cristo Jesus esteja trazendo para você as bênçãos celestiais, e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir, fiquem todos na paz do Senhor, amém. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região, são mais de 7 mil itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias, Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos, faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade Artefato, Artefato, com a doutor Renato Azeredo, 1867, centro, perto da rodoviária Sete Lagoas, 3773-3344. A Empremédia oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza três consultórios odontológicos aqui na Empremédia Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em Sete Lagoas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Empremédia e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremédia Multiclínica. Empremédia Multiclínica. Empremédia Multiclínica. Mais do que médicos, pessoas que cuidam. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha suvinil nas cores prontas e self-color. São mais de 5 mil cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para a sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714, 1098. Direção do Beto. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31, 3714, 1017 ou 99772, 3220. Avenida Don Cirilo, 247 Centro. A diferença é que